Eu posso falar direto já da situação de Salvador, que praticamente não teremos eleições, teremos um processo de aclamação, assim eu posso dizer. Porque essas pesquisas da Quest, que mostram o aumento no índice de voto do atual prefeito Bruno Reis, apenas confirma os outros números das pesquisas e confirma uma estratégia totalmente equivocada tomada pelas forças, digamos, de centro-esquerda e especialmente do PT, que governa o Estado já há mais de 16 anos. Por que eu digo que é uma estratégia equivocada? Porque se você retoma há 20 anos, nos últimos 20 anos, a pior percentual do PT sempre esteve acima de 20% na capital baiana. Disputou o segundo turno com Nelson Pelegrino, depois disputou o segundo turno em 2008 com Walter Pinheiro e sempre mantendo isso. Porém, desde a eleição passada, em 2020, o então governador Rui Costa decidiu agir com mão de ferro dentro da coligação e aí, das forças de centro-esquerda, e aí foi um desastre. Você tinha três pré-candidatos que ele se canteou, três pré-candidatos, impôs uma militar que nem era afiliada ao partido e pela primeira vez nesse tempo aí o partido ficou abaixo dos 20%. Desta vez, agora, nos Conchavos, acabou fechando com o candidato do MDB, que é o atual vice-governador, que era aliado ao carlismo e que tinha conseguido a proeza de ter menos votos para vereador depois de ter sido presidente da Câmara. Então, não podia usar o argumento nem de que ele era bom de voto. Aí, o que é que acontece? Vai ter um massacre. Vai ter um massacre porque essa pesquisa da Quest indica que ele tem apenas 6% e corre o risco de ficar atrás até de Kleber, rosa do pessoal, que não tem 1% da estrutura de que tem a candidatura de Geraldo Júnior. Então, a eleição aqui, na verdade, pode ser um processo de aclamação. Na eleição passada, Bruno Reis, que está concorrendo à reeleição, já tinha ultrapassado a marca de 60%, tinha tido 64%. Dessa vez, corre o risco de ele ultrapassar a marca de 75%. Então, vai ser algo acachapante. Para as forças do atual governo do PT, restam as disputas nas outras três cidades onde tem segundo turno. Camarçari, onde o PT está forte com o Luiz Caetano, inclusive na liderança das pesquisas. Feira de Santana, onde a disputa vai ser duríssima entre Zé Ronaldo, que é da UB, e Zé Neto, do PT, e Vitória da Conquista, que a atual prefeita, a Xelha, acabou sofrendo impugnação essa semana, e também a candidatura do PT lá é forte com o Valdenou. Então, vai restar para as forças governistas essas três outras cidades no sentido do segundo turno, porque aqui em Salvador vai ser um baile. Vai ser um baile, vai disputar o baile aí talvez com o Recife, onde o baile vai ser maior, João Campos lá em Recife ou Bruno Reis aí em Salvador. E como você disse, Francielo, é curioso, a Bahia que votou tanto em peso em Lula, o PT que já são governados, você mencionou, acho que 16 anos, é isso, de PT no governo da Bahia, em Salvador, está indo completamente de União Brasil mais uma vez. É, na verdade, aqui em Salvador há um equívoco, porque o PT nunca ganhou aqui em Salvador. mas sempre teve bom desempenho, se você pega, deu o exemplo de, fizer essa retomada de 20 anos. Você tem, em 2004, Nelson Pelegrino ultrapassou a barra de 20%, depois não foi para o segundo turno porque foi César Boas e João Henrique. Em 2008, Walter Pinheiro, que era do PT, foi para o segundo turno e quase leva a eleição. Em 2012, Nelson Pelegrino também foi para o segundo turno e esteve a ponto de ganhar a eleição para o próprio ACM Neto. porém, nesses últimos tempos, o que ocorre é isso, é que essa mão de ferro para fazer valer os seus desejos, dos mandatários do PT, especialmente, que é o maior partido, e há um fracasso constante, né? da última vez foi menos de 20%, 18%, e agora corre o risco de ser menos de 10%, né? Então, no geral, o PT ganha as eleições, inclusive, Jerônimo, atual governador, perdeu em Salvador, né? Lula ganha em Salvador, ganha em toda a Bahia, perde em duas ou três municípios dos 417. Mas, por exemplo, Jerônimo perdeu em Salvador, mas ganhou no interior, por isso que acabou se elegendo. Então, Salvador, na verdade, nunca elegeu um prefeito do PT, apesar das pessoas terem essa ideia de que o PT domina a Bahia, mas domina a Bahia enquanto Estado, não na capital especificamente.